A Anvisa publicou uma norma que atualiza as regras para o registro de produtos cosméticos infantis. O objetivo da norma é garantir a segurança do público infantil que utiliza esses produtos. É importante mencionar aos pais que eles fiquem atentos aos rótulos dos produtos, onde há indicações de faixa etária, advertências referentes ao produto. Em caso de dúvida, os pais podem consultar o site da Anvisa por meio do endereço www.anvisa.gov.br ou pelo telefone 04800 642 9782. E vale lembrar que essa norma tem um período para entrar em vigor que é de 12 meses. Então os fabricantes têm 12 meses para se adequar a essa norma.